Nossa, agora que eu vi cara, nossa, eu fui solicitar, solicitar remoção de banimento lá da live do Lindinho, os mods do canal deram motivo para o seu banimento, acho que me telou o vírgula, tá banido, mano, a revelia ela é dura, qual o nick de todos os mods do Lindinho, acabou Galpoint, acabou chat aqui, acabou pra vocês mod do Lindinho, eu falei que a revelia é dura e a máquina de guerra gaulesa é gigantesca, cara, nossa, me passa os nick aí de todos os mods do Lindinho aí que caiu a casa, cara, caiu a casa pra todo mundo, ah, meu amigo, olha aí, nossa, velho, cara, eu falei, a revelia é dura, cara, a revelia é dura, né, ah, esfolapato, slidein, é, todo mundo, uruguaio, acabou, cara, acabou, tem troca, e tem troca, tamo junto, né, e tem troca, acabou, 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 agora vai ter aí, agora, agora, meu amigo, olha, agora, 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 olha, que, que, a revelia gostosa, cara, olha, que a revelia gostosa, velho, nossa senhora, velho, que a revelia gostosa, né, olha, a troca é automática, cara, a troca é automática, velho.